O início da República Esta história começa com uma pequena, saquecida monarquia governada por um rei chamado Carlos Amante das Atos e da Literatura que vivia com a sua família num pequeno país sul da Europa durante uma grave crise económica e financeira Pelo país, os protestos iam surgindo acusando o rei de não saber defender os interesses da nação e ter renunciado a um vasto território em África que ligava Angola a Moçambique Por volta da 5ª tarde, no fatídico dia 1 de fevereiro de 1908 a família real atravessava o rei do Poço, no seu coste quando Manuel Luís e Alfredo Costa dos revolucionários republicanos assassinaram o rei e o príncipe perdeiro Dom Luís Filipe para desespero de Dona Amante e do seu filho Couve ao príncipe Dom Manuel defender a nação apesar de não estar preparado e da sua grande aflição e rejeição O descontentamento aumentou e na madrugada de 4 de outubro dois navios de guerra bombardearam o Palácio das Necessidades onde se encontrava o novíssimo rei Dom Manuel II Os revolucionários civis comandados pelo Tenente de Administração Naval Machado de Santos concentraram-se na rotunda As tropas da artilharia e infantaria 16 e numerosos civis armados acompanhavam os rebeldes A oposição das tropas fiéis ao rei era constituída apenas por algumas contingentes de infantaria e lanceiros comandados pelo Coronel Alfredo de Buterque e pela trilharia de Kélos às ordens do Capitão Pai do Conselho Muitos partidários e monárquicos negaram-se a combater pelas instituições ameaçadas e a 5 de outubro de 1910 após a confusão e paralisia Das forças do regime, a Débora Surreição foi transformada numa vitória impressionante da República Curioso foi o facto do embaixador alemão ter decidido negociar uma trégua para evacuar os seus conterrenos Mal Machado Santos desceu à Avenida da Liberdade dirigindo-se aos monárquicos para proceder às negociações sugeridas Pelo embaixador, o povo de Lisboa, convencido de que estes se estavam a render invadiu as obras Os comandantes monárquicos, desorientados, não conseguiram impor a ordem levando à rendição das suas tropas e os revoltões, desesperadamente, conseguiram a vitória José Helves, um dos chefes do Partido Republicano Subiu à veranda do Salão do Espaço do Conselho para anunciar a vitória das forças revolucionárias e a proclamação da jovem República, simbolizada por uma bela donzela Entretanto, na praia de Ericeira, ajudados por pescadores, partiu no iacto Dona Amélia, o rei, acompanhado da sua mãe, Dona Amélia e da sua avó, Dona Maria Pia com destino ao exilio de Inglaterra O que se passou final foi trocado à bandeira O hino nacional E culminava uma nova moeda O Partido Republicano anunciou um governo provisório presidido por Teófilo Braga com destacados membros do partido Afonso de Costa, Bernardino Machado e António José de Almeida Até à promulgação de uma nova Constituição, em agosto de 1911 Que acentuava o poder do Parlamento, constituído pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, cujos membros eram eleitos por sufragio direto com duração de seis anos para os senadores e três para os deputados O Presidente da República era eleito pelo Congresso por um período de quatro anos não podendo ser reeleito no mandato de seguinte e no viável governo O primeiro Presidente eleito foi Manuel de Arreago E assim, ação da República A República